Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da décima terceira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Amós, no capítulo 7, versículos de 10 a 17, que nos diz assim. Naqueles dias, Amazia, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo, Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Diz depois Amazias a Amós, vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo, não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho. E o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizes contra Israel e não ensinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, isso diz o Senhor, tua mulher se prostitirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Gente, eu acho interessante o quanto a palavra de Deus é muito atual. Aquilo que nós estamos vendo lá no Antigo Testamento é uma realidade completamente diferente do que a gente vive hoje. As coisas se repetem. Só mudam-se os nomes, os lugares e os tempos. Mas a lógica, infelizmente, é a mesma. De modo bastante resumido, a primeira leitura desta quinta-feira nos mostra um profeta, a mais profeta, uma vez que Deus o chamou, sendo aí, recebendo uma orientação, na verdade, para não profetizar em determinados lugares. Motivo. Porque se sabia que a profecia que viria da boca dele não era uma profecia açucarada, não era uma coisa, talvez, muito fácil de se escutar. Era uma profecia, talvez, que geraria incômodo nas pessoas. E qual a orientação que se dá aqui? Por favor, ou melhor, não deve insistir em profetizar em Betel, porque aí fica o santuário do rei e aí fica a corte do reino. Eu vou contar um exemplo para vocês bem claro, tá bom? Não tem para que eu esconder isso. Não vou dizer o lugar, não vou dizer o santo, mas eu vou dizer qual o milagre para vocês. Já aconteceu algumas vezes, hoje não tanto, mas já aconteceu várias vezes lá atrás, na minha vida, enquanto missão, enfim, em que eu recebi orientações de pessoas, de lideranças, de paróquias, dando o seguinte, o Zalucas, evita tocar nesse assunto quando eu for fazer uma palestra, porque tem isso, isso e isso que é acontecendo por trás. Já chegou vezes em que recebi recomendações de proibições de coisas que eu não deveria, de modo algum, tocar e falar. Muito similar isso aqui. Eu sei que eu não sou o único a receber essa orientação. Parece que as pessoas, elas temem a verdade. E é interessante saber que a palavra de Deus nos aponta que a verdade é que nos liberta. Eu não posso ter medo daquilo que me liberta. Eu não posso ter medo daquilo que todo o coração nos traz alegria, liberdade, leveza em nosso caminhar. E é interessante perceber que Amós percebe que ele é profeta. E sendo profeta, ele tem que seguir o que Deus quer, não o que o povo quer. Você não pode começar a seguir determinadas imposições que não fazem o menor sentido. Nós precisamos ser fiéis à verdade. Nós somos servos da verdade. Nós somos servos do Senhor. E se o nosso chamado é profetizar para as pessoas, é anunciar para as pessoas, é isso que nós precisamos fazer. Então, eu convido você hoje à luz da ousadia. A ousadia que Amós teve. Mesmo recebendo recomendações para calar a boca, mesmo recebendo recomendações de que deve profetizar aqui, mas não ali, Amós permaneceu firme naquilo que Deus tinha falado. Você também que está acompanhando esse vídeo, permaneça firme no que o nosso Senhor está pedindo. permaneça firme nas orientações que brotam do coração dele. Permaneça firme nessa vocação, nesse chamado que o próprio Senhor fez para a tua vida. Quando nós estamos firmes na vocação, nós estamos firmes no chamado, nós estamos firmes na voz de Deus que nos chama e que nos impele a prosseguir, tudo muda na nossa vida. Que você possa pensar sobre isso, hoje, à luz dessa primeira leitura. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal, para o estudo do Evangelho também, desta quinta-feira. Até já!